Tanto o Barcelona quanto o Vila Real entraram em campo neste fim de semana, prestando homenagem ao ex-técnico Tito Villanova, morto na última semana. Ainda na briga pelo título do Campeonato Espanhol, a equipe catalã saiu perdendo para o Vila Real, que tinha dois gols de vantagem. Determinado no segundo tempo, o time azul-grenar foi buscar o resultado fora de casa e contou com uma ajuda da zaga adversária. Em chute cruzado de Daniel Alves, a zaga do Vila Real cortou mal e empurrou para o fundo das redes. O Barcelona chegou ao empate com um gol contra de Moussaquil. A virada do Barcelona foi sacramentada aos 38 do segundo tempo. Fábrigas ajeitou e Messi definiu o placar final. O triunfo do time foi dedicado a Tito Villanova. Mas uma cena lamentável marcou o jogo. Aos 30 do segundo tempo, em um ato racista, os torcedores do Vila Real atiraram uma banana em Daniel Alves, que como resposta comeu a fruta. A vitória colocou o Barcelona em segundo posto, quatro pontos atrás do Atlético de Madrid. O Real Madrid bateu o Osasunia por 4 a 0 no sábado. A vitória teve dois gols de Cristiano Ronaldo. Os merengues ainda seguem vivos na luta pela Liga Espanhola. Com o jogo a menos, o time de Carlo Ancelotti torce por tropeços do Atlético para se sagrar campeão. O Atlético de Madrid depende apenas de suas forças para quebrar a hegemonia de Real Madrid e Barcelona no campeonato espanhol. O gol de Raul Garcia garantiu a magra vitória sobre o Valencia e deu um fôlego a mais ao time para se tornar campeão. Os colchoneiros, comandados por Diego Simeone, precisam de apenas dois triunfos para levantar a taça. Com três rodadas restantes, o Atlético pode se tornar campeão nacional depois de 18 anos. A última conquista do time foi em 1996, quando o Simeone ainda era jogador do time colchoneiro.